Vamos à questão 19. Analise a figura abaixo. A figura acima representa um pulso P que se propaga em uma corda 1 de densidade linear Mi1 em direção a uma corda 2 de densidade linear Mi2. O ponto Q é o ponto de junção das duas cordas. Sabendo que Mi1 é maior que Mi2, o perfil da corda logo após a passagem do pulso P pela junção Q é mais bem representado por... Vamos à resolução da questão 19, onde nós temos um pulso se propagando na corda 1, né? E no ponto Q, que é o ponto de junção entre a corda 1 e 2, onde a corda 1 tem densidade linear maior que a corda 2, ok? E ele pergunta para você qual é a figura da onda após a passagem desse pulso pelo ponto Q. Primeira coisa que nós temos que saber, senhores, é que como as cordas estão juntas, ali, no caso, unidas, né? Nós temos aqui uma força de tensão igual dos dois lados, tanto na corda 1 quanto na corda 2. Então, existe aqui uma força de tração ou tensão que é a mesma para as duas cordas. Uma outra coisa também que é importante a gente saber é que a corda 2 é menos densa que a corda 1, né? A corda 1 é mais densa que a 2. Sendo assim, senhores, a velocidade de propagação pela fórmula de Taylor é calculada como sendo a raiz da força de tensão sobre a densidade linear, né? Como a densidade linear da corda 1 é maior do que a da corda 2, é lógico que a velocidade de propagação na corda 1, senhores, será menor, né? Porque há ali a relação que é inversamente proporcional. Outra coisa que é importante é que quando a onda chega aqui, no ponto Q de junção, parte da onda refrata, mas parte da onda reflete, né? Ela volta, parte dessa onda aqui, né? Desse pulso, ele vai retornar. Então, significa que a parte que vai, né? O que vai acontecer com o meu desenho, né? Na próxima figura, né? Nós vamos ter aqui o ponto Q, né? Teremos uma parte que vai retornar e uma parte que vai refratar, ou seja, essa parte que vai através da corda, né? Uma das coisas que é importante é que aqui eu tenho a corda 1, que é a mais densa, e a corda 2, que é a menos densa, ok? Então, essa onda que vai, né? Ela vai ter uma determinada amplitude e uma certa velocidade. O que é importante é que ela está indo se propagando para a direita, certo? Então, a velocidade 2, né? Que é maior, senhores. Lógico que é a velocidade 1, já que a corda é menos densa. Lembrando que se você chamar essa velocidade 1, tudo bem. Só que, aqui no ponto Q, vai haver uma parte da onda voltando. E como é que essa onda volta? Como essa corda é menos densa, a parte que volta, ela volta com a mesma fase. É como se aqui tivesse uma extremidade móvel. Então, essa onda aqui volta, volta com a mesma fase com que ela veio, né? Então, ela retorna também com a velocidade V1, certo? O pulso refletido, aqui é o pulso refratado, tá? Então, é a parte que refrata, tá? E aqui é a parte que reflete, tá? Então, a parte que reflete, ela volta com a mesma velocidade. Porém, eu não posso afirmar nada sobre a questão da amplitude, né? Há uma redução, lógico, na amplitude e tudo mais, porque há uma perda de energia, né? Para essa onda refratada, tá certo? Então, a melhor resposta da nossa questão, senhores, seria a letra B, ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.